Pela quinta vez consecutiva, a produção brasileira de petróleo e gás natural liquefeito foi recorde. Quase 2.500 barris por dia, em média. Essa marca supera o mês de outubro de 2013 em 15%. Com a continuidade da interligação de novos poços e o início da operação das plataformas Cidade de Mangaratiba e Cidade de Ilha Bela, a expectativa para os próximos meses é de que a produção continue a crescer.